Música Corte Especial do STJ decide que neto absolutamente incapaz que esteve sob guarda do avô tem direito a pensão por morte do tipo vitalícia. Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ garantiu direito a pensão por morte do tipo vitalícia a um homem com grave deficiência física e psíquica que era menor de idade e estava sob a guarda de fato do avô materno quando este morreu. Os embargos foram interpostos pelo autor representado por sua mãe contra a córdão da sexta turma do STJ que deu provimento a recurso do INSS. A sexta turma rejeitou pedido de pensão por morte do segurado por concluir que o menor sob guarda deixou de ter direito ao benefício com a edição da lei 9.528 de 97 que alterou a redação da lei de benefícios da Previdência Social. A época do julgamento, a sexta turma ainda era competente para julgar matéria previdenciária. Nos embargos, a defesa alegou que os direitos fundamentais da criança e do adolescente são elencados na Constituição Federal com status de prioridade absoluta e por isso a regra previdenciária do estatuto tem primazia sobre a previsão normativa em matéria de pensão por morte contida na lei da Previdência Social. O ministro Raul Araújo, relator do caso, ressaltou no voto que as normas protetivas da criança e do adolescente previstas na Constituição e no ECA decorrem do princípio fundamental da dignidade humana e por isso devem orientar a interpretação e aplicação das normas jurídicas. O colegiado então reafirmou entendimentos recentes da primeira sessão no sentido de que a legislação previdenciária deve ser interpretada em conformidade com o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente que confere ao menor sob guarda a condição de dependente para fins previdenciários. A Corte apontou que este é o entendimento mais condizente com os direitos fundamentais reconhecidos pelo Brasil em favor das crianças e adolescentes com deficiência. Com o provimento dos embargos, foi determinado o reestabelecimento da decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que manteve parcialmente a sentença de pagamento da pensão por morte ao neto do falecido empregado aposentado da extinta rede ferroviária federal.